O presidente do COI diz que vai se encontrar com a tenista Peng Chui em Pequim após a denúncia de assédio. Em novembro, a treta afirmou que foi forçada um relacionamento sexual de longo prazo com um vice-premier chinês. Sua denúncia foi censurada e a tenista de 36 anos passou três semanas desaparecida. A tenista chinesa Peng Chui comemora após derrotar a americana Venus Williams na primeira rodada da China Open de tênis em Pequim, em 3 de outubro de 2016. Uma das maiores estreiteiras da China, Peng acusou o importante político ex-vice-premier Zhang Gaoli de forçá-la de fazer sexo. Publicou em redes sociais detalhes do relacionamento entre os dois e foi censurada. Foto Freude do Ford AFP. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Cui Thomas Baich, diz nesta quinta-feira, dia 3, que vai se encontrar pessoalmente com a tenista Peng Chui em Pequim após a denúncia de assédio. Em novembro, a treta afirmou que foi forçada um relacionamento sexual de longo prazo com o dirigente do Partido Comunista Chinês. A denúncia de Peng em uma rede social foi censurada. A tenista de 36 anos passou três semanas desaparecida quando voltou a ser vista. Disse que não acusou qualquer pessoa de abuso sexual. E tendo o caso da tenista chines que denunciou violência sexual. Nós sabemos por ela que está vivendo em Pequim, que pode se locomover livremente, passar um tempo com a família e amigos. Disse Baich em entrevista coletiva. Agora nós podemos ir mais adiante com um encontro pessoal para que possamos comprovar seu bem-estar físico e mental. Baich disse que se Peng quiser que suas denúncias sejam investigadas, que ela oferecia todo o apoio. Ele disse também que o COI mantém contatos telefônicos frequentes com a tenista. Se ela quiser pedir uma investigação, eu a ofereço apoio. Mas é sua vida, disse Baich. Saberemos mais de sua saúde física e mental quando a encontramos em pessoa. No ano passado, a tenista chinesa Peng Shuai fez uma videochamada com o presidente do COI e diz se está segura e bem. Em comunicado, o COI afirmou que a trata explicou que está segura e bem morando em sua casa em Pequim, mas gostaria de que sua privacidade fosse respeitada nesse momento. A Associação de Tênis Feminino WTA, na sede inglesa, afirmou que a videochamada não era o suficiente e abordava ou aliviava a preocupação com o bem-estar da tenista. A Ausência do Alberto da Austrália Peng, ex-número 1 do mundo, mas duplas, não participou do Alberto da Austrália em Melbourne. Sua ausência voltou a preocupar. Em novembro, ela disse que foi forçada a um relacionamento sexual com o ex-vice-premier chinês. A denúncia foi censurada e a tenista de 36 anos passou três semanas desaparecida. Shuai negou ter acusado qualquer pessoa de abuso sexual em suas primeiras declarações à imprensa. Mas suas declarações não mudaram a preocupação internacional sobre sua situação. O WTA expressou dúvidas de que a tenista ia falado sem censura ou coerção. A denúncia foi formulada por Poeng e provocou comoção internacional com manifestações de preocupações da ONU e de estrela do tênis mundial.